Nos últimos dias, diz o Senhor O amor esfriará, o engano aumentará Serão odiados, também perseguidos É necessário que tais coisas aconteçam Que tipo de pessoas precisamos ser? Pantenham acesas suas campaninas Preservem o óleo e guardem a fé Perseverando com paciência Sentidade e devoção Ele virá na glória de seu Pai Não tardará Em breve voltará Ele virá na glória de seu Pai Não tardará Novos céus e nova terra Eis que tudo novo Ele fará Não mais chore nem tristeza Ele em nosso meio habitará Novos céus e nova terra Novos céus e nova terra Te esperamos e apressamos Eis que o noivo logo vem Te esperamos e apressamos Eis que o noivo logo vem Não mais chore nem tristeza Não mais chore nem tristeza Te esperamos e apressamos Te esperamos e apressamos Eis que o noivo logo vem Eis que o noivo logo vem Te esperamos e apressamos Eis que o noivo logo vem Eis que o noivo logo vem Eis que o noivo logo vem